Muito bem-vindos ao canal Recebendo Internet, hoje eu vim falar sobre um bônus aí que chegou no TikTok, um bônus de R$12,00, esclareci aí todos os detalhes sobre esse bônus e também gostaria de convidar quem não for inscrito no canal para já se inscrever no canal, já deixar um like no vídeo e claro participar também dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo e também agora a gente tem um grupo de Facebook também, está na descrição o link e é muito bom para você poder ali trocar uma ideia divulgar os seus códigos e links de indicação dos aplicativos e sites de renda extra que você já tem, já usa e já gosta, já ganha dinheiro com eles, mas claro, sempre bom divulgar mais para acabar ganhando mais, também tem o fato aí que você fica acompanhando todas as notícias, novidades e bugs que acontecem nesses sites e aplicativos de renda extra, porque querendo ou não, a realidade é que acontece muito bug mesmo, então pessoal, vamos lá no TikTok e pessoal aqui, perfil no canto inferior direito e no canto superior esquerdo na moeda dourada pessoal, aqui não vai aparecer mais a promoção, porque inclusive eu já até completei ela, vou até mostrar a screenshot para vocês, ela fala aqui, ó, recompensas de convite por tempo limitado, 12 reais, aí vem assim em tantas horas, como vocês podem ver eu estava com 37 reais de saldo no TikTok quando essa promoção apareceu porém pessoal, tenho que deixar claro para vocês que na verdade não são 12 reais, ele aparece sim como 12 reais, não sei por qual razão, só que na realidade são 2 reais a mais, 2 reais aí dessa forma, essa parte aqui que está convite 5 amigos, ganha até 750 reais, fica aparecendo na verdade 752 reais, vou até apertar em convidar aqui, para vocês verem melhor aqui puxando para baixo, mostra aqui, ganha até 150 reais pelo convite, porque ele divide igualmente aí os 750 reais por 5, aí fica aí 150 reais por cada convite pessoal, quando você está com essa promoção aí em cima da promoção normal do TikTok, em vez de ser 5 reais quando o seu convidado vincular o seu código serão 7 reais quando o seu convidado vincular o seu código, inclusive já aconteceu isso, como eu mostrei para vocês, eu estava com 37 reais quando essa promoção apareceu e agora eu estou com 44, que é exatamente o valor aí de 7 reais, ou seja, 5 reais porque a pessoa vinculou o código mais 2 reais por causa dessa promoção aí que está em cima da promoção de convidar 5 pessoas na sequência então vou até apertar aqui no histórico de ganhos para vocês verem, olha só, hoje 1 de setembro de 2021 às 21h11, entrou aqui 50 mil pontos de bônus TikTok convites, que seria o normal ali, 5 reais e também veio junto 20 mil pontos separado, assim, no mesmo horário, porém em notificações diferentes, veio junto aí 20 mil pontos olha só, uma de 50 mil pontos e outra de 20 mil pontos, para vocês verem como que ele vem bem discriminado ali vem bem separado ali, bem explícito, o que é referente ao que? os 50 mil pontos são referentes a 5 reais normais de qualquer pessoa vincular o código e os 20 mil pontos são referentes a 2 reais que estava rolando dessa promoção aí em cima da outra então pessoal, gostaria de deixar bem claro aí que na verdade aparece 12 reais, só que na real mesmo são 2 reais e como vocês puderam ver aqui no histórico então é isso pessoal, vale muito a pena aproveitar a promoção de qualquer jeito realmente qualquer valor a mais é bem-vindo nessa escassez de grana e tamo junto na renda extra, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito valeu e um grande abraço